A nossa segunda, a nossa segunda. Ok? Vamos lá, cara, vamos lá, cara. E... Tem que ir pra você no Brasil. Vamos lá, cara. Ok, vamos lá, cara, vamos lá, cara. Ok? Não, 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 não. Não, não. Ok? 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 Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vamos lá, nós vamos lá. Sim, sim! Um bom momento, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, agora, eu estou começando a engenhar. Eu vou, eu vou por aqui. Eu estou começando a engenhar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vem todos os énigranos que vamos lá. O que vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu amor, só que temos lá. Letky, né? Bandador, né? Ó,rafábate. É que está aí. você vai ter um sentimento, você vai ter um sentimento, você vai ter um sentimento, entre o número 1, 2, 3, 4, 5, quem é que é que você vai ter um sentimento? Number 2, number 2, number 2, thank you very much. E o que você vai ter um sentimento, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, ok, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 1, 3, 4, 5, quem é que você vai ter? 4, ok, ok, 1, 3, 5, 1, 3, 5, quem é que você vai ter? 3, 3. Cada dois, galera, vamos lá. Vamos lá. Já vamos lá. 1 e 5, e que você vai hoje? 1 e 5, que você vai ter uma oração? Esta quente a um sentimento e olhando ali o dia? 1 e? 1 e? 1 e? Ok, então, no número 5 diainfecta lá. E e 21 vem lá, vem lá. Olha, olha a causa da hora, velho virar. Ok, então estão vendo você aqui. Você é a galera que eu vou fazer isso. Ele vai me fazer isso. Eu vou escolher 2, 3, 4... E... 5, certo? Eu já deixei o dinheiro da minha música aqui. Ok, Chérie, DJ, me dê a música mais sexy, porque agora você escolheu ele. Essa música é da parte toda dele. Fratelli, aproveita. O que é que é o que é o que é? Tchau, tchau.